O Léo que é o nosso amigo que vai levar a gente no aeroporto já desceu Julieta já tá aqui, Júpito tá ali se despedindo da Magda E por aqui tem uns meninos prontos pra viajar Quem tá pronto pra viajar? Esse é o garoto Piquenique Esse é o menino Kikinho Menino Kikinho Você quer viajar? Que isso gente, o rei popô solta a pô Ih, não fica nem Oi hamburgueros Eu sou a Juliana E esse é o canal dos caçadores Vamos embarcar para mais uma aventura Estamos indo viajar pela primeira vez com os nossos queridos tuininhos Primeiro voo deles de avião vão ser 14 horas E a gente vai mostrar a verdade nua e crua Se você não quiser ver a verdade, tchau, vai embora Mas se você quiser que eu conte o que realmente aconteceu nesse voo Continua assistindo Isso aqui é mala só de ida É muita coisa, né? Pra vocês saberem quantas malas vocês têm que levar Vocês têm que consultar a companhia que vocês compraram a passagem, tá? Porque varia muito Por incrível que pareça, a gente reduziu ao máximo, né? Tem bastante espaço vazio nas malas Mas a gente tem que levar as malas pra poder trazer as coisas de volta Que a gente vai comprar E são bebês agora, né? São bebês com duas malas aí Que são praticamente só deles, né? A gente vai levar cadeirinha de bebê presa nesse carrinho de carga Que você pode despachar na porta do avião Olha que legal Um dos problemas pra quem viaja com bebês É que chega lá nos Estados Unidos com o carro alugado E não tem a cadeirinha E a cadeirinha de carro alugado Além de ela ser uma porcaria toda quebrada Todo mundo tem problema com isso Ela é muito cara de alugar Papo de 30 dólares por dia Por dia, por dia Pois é, como a gente fica lá 20 dias E são dois bebês, né? E ia sair uma fortuna Vezes dois ainda por cima A Juliana teria que ficar sozinha no aeroporto com os dois bebês Pra eu ir numa loja comprar a cadeirinha Pra poder voltar, entendeu? Com as cadeirinhas e instalar no carro E aí sim, sairia muito mais trabalhoso Então eu vi isso aqui na internet Existe isso específico pra cadeirinha Mas eu vi que era muito semelhante a um de carga desse dobrável Quando você dobra, as rodas dobram E quando você abre, as rodas abrem E aí eu vou prender a cadeirinha do carro deles Nessa coisa aqui E a gente vai levar eles como se fosse uma... Um carrinho Duas maletas que a gente vai levar Quem acompanha a gente lá no Instagram Sabe que a gente tá sendo bem maluco A gente não está levando carrinho Porque a gente vai comprar carrinhos novos Um carrinho novo pra eles lá Então a gente vai na raça mesmo Dois pais com dois bebês gêmeos Que nunca voaram na raça 14 horas de voo Vocês podem ficar tranquilos Que eu vou mostrar tudo pra vocês Até se eu começar a reclamar em seu saco Até se fuma bosta Eu vou falar fuma bosta Vou falar tudo O Paulo já tá tirando o Henrique Eu nem tirei ele da cadeirinha Porque tá na hora dele dormir mesmo Vamos ver se ele não acorda Eu acho que em algum momento ele vai acordar, né? Mas enquanto estiver durando E pra quem não sabe Vocês vão ver mais na frente Quando a gente estiver embarcando no avião Você tem direito a despachar Ou um carrinho Ou uma cadeirinha E algumas companhias até Um carrinho e a cadeirinha Na porta do embarque do avião Chegou agora a hora de despachar os bebês Eles vão virar malas agora Eles vão lá no bagageiro Mentira E lá no porão de carga Tem uma galera que cuida deles Pô, quem dera Seria um bom serviço, né? Não, boa ideia Só intervolvia quando chegasse lá Não, a gente vai despachar isso tudo E vamos ficar só com as malas de mão E as malinhas, ó Que são essas A gente parou pra comer um negócio aqui Aí tiramos eles da cadeirinha um pouquinho Pra andar Pra não ficar muito preso Né, meninos? Pedimos essa pizza romana, né? Que são essas pizzas em pedaços Que eles só esquentam E agora, como é que faz pra comer? Não sabemos Eu vou tentar sentar E ver se eles ficam quietinhos E a gente vai comendo Tá, vamos ver se tá certo Henrique tá quietinho, ó No meu colo Então tô conseguindo comer numa boa Já o Eric não, ó Tá vendo ele ali Com a Juliana Então a Juliana, ela pegou um pedaço de pizza E foi atrás pra deixar ele andar A gente vai dando o nosso jeito É, isso que importa O que importa é a viagem Por aqui também temos uma sala VIP de cinema Só crianças podem entrar Crianças VIPs Estão assistindo um beat aqui Já tem um pai cansado A viagem nem começou ainda Eu já tô cansado Tá chegando a hora da gente embarcar Então a gente tá trocando fralda Olha o que que ele é pronta É, tô com medo dele disso aqui virar pra trás, ó Ah, tá, menos mal A gente vai trocar a fralda Porque a gente consegue mais tempo livre no aeroporto No avião, né E é menos estressante trocar uma fralda no avião É, daqui fora É do que lá naquele banheiro super apertado Cheio de xixi no chão O Henrique está aqui, ó Caminhando E ele é o próximo da troca da fralda Né, Henrique? Tá super distraído Tem muita coisa pra distrair aqui no aeroporto Então a gente tá tranquilo A gente não tá nem um pouco estressado Primeira fralda trocada Agora ele tá calmo Porque eu liguei um desenho do Ben 10 sem som Aí ele ficou assim Tá ali na tela, né? É Mas eu já falei Até a metade do avião Falei, gente Eu juro que eu vou tentar fazer isso por vir Eu juro que eu também odeio choro Aqui Kikinho A gente arrumou um amigo Pra dar um colinho pra gente Uma folguinha E também tá vendo desenho Me dei bem Porque, olha aqui, ó Tô com mãos livres Daqui a pouco vai decolar E eu vou pegar de volta pra mim, né? Ele dormiu É... Tomou uma madeira na decolagem Dormiu Não sei o que que é isso aqui Eu acho que, sei lá Ele puxou Não machucou É, eu tava com a unha feitinha E só uma unha quebrou Tô bem triste O Kikinho Tá aprontando todas ali, ó Mas tá morrendo de sono Ele vai dormir sim, né? Ele vai dormir A gente deu uma madeira e foi O Henrique deu muito trabalho Quase não dormiu É... Aí, mais ou menos Umas três horas da manhã É que ele desmaiou, sabe? E aí, tá dormindo até agora A gente desmaiou com a fralda Na parte da imigração E lá não pode gravar Então a gente não conseguiu Mostrar isso pra vocês Mas a fralda pegou na minha camisa Minha camisa molhou Pô, a gente teve que ir no banheiro Trocar a roupa toda do Eric Que foi o Eric Mas pelo menos tinha um banheiro familiar Bem amplo A gente entrou com mala, com tudo Eu fiz xixi Juliano fez xixi Então foi bem confortável Assim, dentro do... É, dentro do possível Foi tranquilo E o carrinho, você tá gostando? Eu preferia que fosse um carrinho duplo com os dois Mas como a gente não ia trazer o carrinho Eu acho que tá ótimo Acho que tá funcionando muito bem Tá fazendo o maior sucesso Isso tá É, tá todo mundo olhando e perguntando Onde que eu comprei Comprei esse sanduíche aqui, ó De peperoni, salame e presunto E cherry coke Porque eu amo cherry coke Então toma que esse é teu, Paulo Henrique A energia tá acabando Tá acabando? Eu só não fui lá no Andes Porque era um pouquinho longe Achei que você ia aqui na frente Só tinha sem graça naquele Aí eu gostei desse, ó É tipo um subway, né? Segundo voo Vocês já podem ver que a minha cara está péssima Parece que um elefante me deu a surra Mas Kikinho tá lindo, gente Porque ele não viu Igual um anjo nesse segundo voo Agora piquenique Tava gritando Fazendo coisa feia Ele tava tipo A família já tá Família espanta bolinho de avião Aquela família que quando chega, né? Uma criança todo mundo te assusta Quando você chega com duas Todo mundo tá assim Olha, que é e teus pais? Agora Piquenique tava com corre Gritando Tando escândalo Mas Foi só decolar que dormiu Eu não consigo dormir Eu não entendi Estou praticamente 24 horas Mas você fica 24 horas Sem dormir direto também, né? Por uma boa causa Muito difícil você ficar Arrumando atividade o tempo todo E eles não param de se fecher, sabe? Com xixa rosa Eu sei que muita gente vai perguntar Por que a gente não senta um do lado do outro Porque não é permitido Dois bebês na mesma fileira Assim, colada Banco a banco Por causa das máscaras Oxigênio Tem que ter um número certo Para as pessoas que estão sentadas Naquela fileira Claro que tem lugar Que eles deixam trocar na hora E no nosso caso A gente até tentou Mas Todo mundo falou Não Eu vou trocar Foi bom Porque Quando o Henrique Deu trabalho no outro Voo A Juliana Não pode ficar levantando E sentando Sem eu ter que dar passagem Então No final das contas Foi até melhor ficar separado A parte da comida Eu nem gostaria Para vocês Porque Como ele estava dormindo Na hora É muito ruim Porque você vai segurando A bandeja Não desce direito E você fica com a outra mão Entendeu? Não 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 Eles não brincam Quando filmam Eles gostam Eu sempre falo isso Para vocês Parece que eu acabei De pegar um furacão Mas não foi não Gente Foi que no total Desde que a gente saiu do Brasil Eu acho Que tem umas 20 horas Que a gente botou o pé Para fora de casa Mas chegamos Cara Tem muito tempo mesmo Eu estou acordado Há umas 36 horas Já Porque eu não consegui dormir No avião Mas Quando você chega aqui Você esquece tudo E agora me diz Vocês tem noção Da onde a gente chegou? Tcharam Las Vegas Muita gente achou Que era Orlando Gente Orlando a gente foi Fazer um enxoval Cara E Orlando Os parques Os meninos vão aproveitar muito Então quem tem que aproveitar São os pais Porque por enquanto A gente ainda manda Nessa casa Eu tenho certeza Tem uma galera Com um dedinho nervoso Para escrever assim Las Vegas com bebê Nada a ver Para você falar isso É porque você não conhece É verdade Porque eu não bebo Não fumo Não faço nada de loucura E amo Las Vegas Tanto que é a terceira vez Que nós estamos aqui Então continua assistindo Que a gente vai continuar Dando um monte de informação Para vocês E sabe o que é o melhor? Eles estão muito felizes Sem sacanagem Eles estão muito felizes Eles já dormiram Nessa cadeirinha improvisada A gente levanta Eles ficam rindo Eles estão meio Reclamando de alguma coisa A gente dá uma voltinha Com isso aqui Eles ficam super felizes Foi ótimo, né? Então foi ótimo Mas não é tão fácil Quanto um carrinho, tá gente? Então se você tem um bebê só E um carrinho Então se você está pensando Em fazer igual Teste antes De levar para vir É melhor Se você tiver gêmeos E não quiser trazer carrinho Fica meio pesado Na hora de você levantar Aqui, tá? É porque foi um caso Bem específico, né? Que a gente precisou disso Mas várias pessoas No caminho Tanto lá no Brasil Quanto nos aeroportos Quanto aqui nos Estados Unidos Olharam e acharam A ideia sensacional Se você tem É a intenção De trazer a cadeirinha Legal E essa família Buscapé Agora tem um carro Para chamar de seu Alugamos um carro Muito grande Porque não teria como Ser menor, gente Porque hoje em dia A gente tem muito mais mala E provavelmente A gente vai comprar coisas, né? Então, gente Essa mala Não vai caber Essa malarada toda Ah, não Tem mais dois É, são sete lugares, né? Eu acho Ui, meus amores Agora nós temos um carro Para chamar de nosso É bem confortável Olha, a gente alugou Pela Alamo Na internet Uma dica para sair Bem barato O aluguel de carro É você ver com antecedência Bastante antecedência Pela internet mesmo A Alamo é a que a gente mais gosta Não é publi, tá? É porque a gente já alugou Outro e não gostou Qual é o nome desse carro? As pessoas vão perguntar É um Ford Expedition Expedition Ford E depois de um dia Completamente corrido Estamos sei lá Quanto tempo na rua Sem ver uma cama Vamos entrar no nosso quarto do hotel Animados? Tá animado, Rick? Rick, camundongo Vamos ver se é legal esse hotel Tcharam! Hum, goste Gostei! Achei bonito Achei a minha cara Realmente E amanhã vem bacana Ih, tá todo ansioso Pegou um controle remoto Tem cozinha, tá vendo? A gente sempre Tenta pegar algo Que tem uma cozinhazinha Porque A gente pode pegar E fazer alguma coisa de manhã Olha aqui Tá todo bobo aqui Pra começar o dia em Vegas Tomamos um banho Eu tomei um banho de banheira Porque eu mereço Vocês não acham que eu mereço Um banho de banheira? Eu acho Sabe o que eu tomei também? Veneninho Tomou um veneninho? Vamos pra rua Vamos pra rua Obrigada por vocês acompanhando A gente até aqui Continua que vem muito vídeo De férias por aí E vamos curtir Las Vegas Até o próximo vídeo Até a próxima No matter what they call it E aí E aí